Mandana na cabeça Aumento o som do meu carro com toda a firmeza E mando a tristeza se mandar Eu visto a camisa, eu grito, eu subo na mesa Eu canto o refrão com vontade, eu sou torcedor Eu coro, eu pulo, eu danço, eu fico beleza Você é minha paixão, é meu amor Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, eu sou tiete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, eu sou tiete Mandana na cabeça, tatuagem no meu ombro Da marquise do meu prédio Pra ver você passar uma faixa com seu nome Onde você for eu vou atrás Sou da turma da alegria, eu sou chiclete, eu sou da paz Eu fiz da camisa, eu grito, eu subo na mesa Eu sonho acordado pra ver você chegar Aumento o som do meu carro com toda a firmeza E mando a tristeza se mandar Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz e sou diet Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz e sou tiete Eu visto a camisa, eu grito, eu subo na mesa Eu sonho acordado pra ver você chegar Eu mando o som do meu carro com toda a firmeza E mando a tristeza se mandar Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz e sou tiete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete, minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, sei que minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz e sou tiete Legenda por Sônia Ruberti